E aí ó, tirando assim, testando na hora. E nesse vídeo, chegando em Surubim, é nessa sexta-feira, última-feira do ano, né meu amigo? 30 de dezembro de 2022, se alguém vier em busca de uma cabra boa, que encontra? Aqui aparece, aparece sim, olha aí. Rapaz, aqui ó, esse tá com um amarrão e uma cabra, né? Tá pedindo quanto na amarrão? 450. 450. 450. A turma ainda botar aquele precinho, aí dá aquela ajeitada, e na cabra? 400 na cabra, solteira, não é filha dela não, né? É não, né? Mas olha aqui pessoal, você encontra assim, aquelas cabras, aqueles bodes. Meu irmão, obrigado aí, viu? Dá pra saber quantas crias tem essa? Umas duas, né? Valeu meu irmão, obrigado, viu? Cabra leiteira, a raça sana é uma das mais procuradas no mercado, Talvez, a mais procurada para leite, né? E leite de cabra é especial. E essa é boa, hein? Essa daqui dá pra ver pelo tamanho do ubo dela, dos peitos. Dá pra tirar quantos litros de leite dela? 2 litros de leite, e quando para aí, ela dá mais, dá um pouco, tá solteira. Então é, 2 litros de leite aqui, você tira tranquilamente, essa tira. Quem conhece, sabe que tira. E aí, dependendo aí da ração balanceada, chega um pouquinho a mais. Agora, vamos saber do preço, que o pessoal tá interessado, vai ficar interessado e vai vir comprar se você não vender hoje. Mas se vender, tem mais, não tem? Pedindo quanto nessa? 7,7. 7,7. Eu vou só perguntar de novo, porque eu acho que ele errou o preço, porque acaba dessa, a gente encontra por aí, por 1.200, 1.300 ou mais. Pedindo quanto? Estou com 7,7 pra vender. Mas não tem enxorinho mais não, tem? Não. Tem não, esse é pra vender? Também já é querer demais, né? 7,7 reais pra você levar, fazer a festa. Você que tem a criançada aí, quer dar leite de cabra, então tem aqui, hein? Aí, tirando assim, testando na hora aí. Aqui tem, meu irmão, você deixa seu telefono ou não? Não, tem. Só vendo aqui na feira, né? Eu quero um menino dos outros pra criar, mas não quero o telefone. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. O pessoal fica ligando, hein? Tem aquela cabra boa? Tem, hein? Venha pra feira que tem, hein? Valeu, meu irmão, obrigado, viu? Feliz ano novo pra você. Que Deus abençoe. É, e aqui a gente encontra mais uma cabra bonita. Leiteira, né, meu irmão? É, a prova disso que tá criando, os dois botes são dela. É, dois botes aí bonitos. Dá pra ver também que os feitos aí estão todos igual, sadio, né? Pedindo quanto aí na cabra com os filhotes, meu irmão? Seis cento. Seis cento, uma cabra dessa, com dois filhotes. Daqui a três, quatro meses, não chega, não vai nem isso. As marranzinhas já estão pagando, não estão a cabra? Não. Então, obrigado, meu irmão. Mais uma cabra. Essa tá leiteira ainda? Tá leiteira. Tá leiteira, né? É. Tá solteira. Pedindo quanto nela? Ela solteira pedindo 300 reais. 300 reais pra vender mesmo. É pra não levar pra casa para o ano que vem e já vir com cabra nova. E continuando por aqui. Pode mostrar, meu irmão, aí? Aqui a gente encontra, os bodos são filhos da cabra dela? É, uma cabra aí com dois bodos bonitos, hein? Você que, quando a cabra é parida, é bem fácil de comprar, porque vê, se ela é boa, os bodos também são bons, né? E aqui dá pra ver que os bodos são gordinhos, são dois bodos. É, dois bodos. É, e a cabra ainda que dá aquele leitinho, né? É. Pedindo quanto? 800 reais. Os três. Rapaz, uma cabra dessa, tem quantas crias ela, meu irmão? Uma cria. Uma cria. Primeira cria já botou desse jeito, hein? Então essa vai ser boa, hein? Pedindo quanto? 800 reais. Você não errou o preço, não? Não, não. É esse mesmo o preço? Tem um churinho. Mas os bodos já dão quase isso. Tá. E ainda tem um chorinho. Não tem um chorinho, não. Tem. Tem mesmo? Tem. E essa aqui está na sua mão aí? Essa aqui, com um bodinho também, né? Com um bodinho. Com um bodinho também, meu irmão. Obrigado aí, feliz ano novo pra você, hein? E lembrando que o pessoal pede aqui, mas é pra botar preço, hein? É. É pra botar preço, valeu, meu irmão. Muito bom. Obrigado. Só animais bons. Cabra, hein? As cabra pequena, né? Que raça são essas, Boé? É Boé. É mestiço aí, né? Umas cabra pequenas, mas dá pra ver que são boas de leite, né? Uns bodos bons. Marran, né, meu irmão? Quanto é uma marranzinha dessa? Dá pra levar por quanto? Por 300. Por 300 conto? Pra botar preço ainda. Tem aquele chorinho. Rapaz, como é que vocês fazem pra vender bicho tão barato? Tem que comprar no preço, né? Se comprar a cara, leva prejuízo. Já levou algum aqui? Já levou, não? Já? Tem transporte, tem gasto, né? Saiu de casa na madrugada. Meu irmão, feliz ano novo pra você, viu? Meu parceiro aqui também tá com a cabra aqui leiteira, né, meu irmão? Aí, ó. O bodinho é filho dela. Aí dá pra ver aqui que a cabra é boa. Porque o bodo é bom, o bodo é bonitinho. Dá pra tirar um leitinho dela, não dá? Dá, dá. Dois litros de leite. Dois litros de leite aí. Dois litros de leite aí, é. Você que gosta aí de leite de cabra é saudável, né, meu irmão? Tem gente que procura muito porque é saudável aí. É procurado por todo mundo, a galera que gosta de tomar aquele leite. Eu vou falar pra você. Eu fui criado com leite de cabra, né? Então é bom demais. Mas aquele queijinho nem se fala, né? Quanto é que tá o precinho dela? 700. Os dois. Os dois pedindo 700 reais. Eu tô impressionado com o preço aqui, hein? Aqui é barato, hein, meu irmão? Pedindo pra botar preço, mano. Pra botar preço. Valeu, meu irmão. Obrigado. Mas a turma tá de olho nessa marranha, pra fazer uma cabra boa. Essa dá uma cabra de primeira, não dá não. Vamos ver aqui. Oi? Primeira pra eu ganhar as 40. Essa é anglo-nubiana? É, né? Nubiana, né? Nubiana aí, ó. Pedindo quanto nela? 300. Essa é uma raça aí bem procurada. Muito leite. Paredeira. Cresce bastante. Muita carne nos bordos. Então, pedindo 300 mesmo. Rapaz, o cabra aí é bom no preço, hein? Valeu, meu irmão. Obrigado aí pra você, meu parceiro. É, aí é coisa boa, não? É duas cabras. Não. Vou mostrar pra você, porque você gosta, você que queria cabra, tem que procurar uns animais bons. Tem que procurar umas cabras boas. De leite. É de leite. Essa é de leite. Ela dá valente, eu ainda não, né? É pobre, né? É, agora tá querendo vender, ficou esperto. Isso é 850 das ruas. 850 essas duas cabras aqui, ó. É, agora aqui não der um litro de leite, pode completar com água, dá mais dois. É, pode completar com água. Pedindo com... Eu não, eu, meu irmão. Completando com água, dá mais dois. Dá mais, é. Se não der um litro aí, pode completar que dá mais dois. Mas você errou o preço, você pediu barato demais. Não, não, é o preço mesmo. Esse é o preço mesmo, pedindo quanto? 850. Aí o rapaz ali tá... É tão gordo que... É tão gordo que parece que é um bode mesmo, né? É, vai ficar. Valeu, meu irmão. Obrigado aí a você, viu? Encontrando aí o nosso amigo Dois Divaldo. De todas as feiras. Dois Divaldo, hoje tá com a cabra. E os três bodinhos, né? São filhos dela não, né? Quanto tá pedindo nesses dois aqui, Dois Divaldo? 280. 280? 280. 400 mil pra vender logo, né? Até porque é a última feira do ano, tem que ir embora pra carra logo, né, Dois Divaldo? Dois Divaldo, feliz ano novo pra você, meu parceiro. Obrigado. Que Deus abençoe aí, que venha a feira abençoada, né? E aí, pessoal, bom dia. Já deu pra vender algum hoje ou não? Já, já deu pra vender. Espera aqui, começa na madrugada, né? É filhinho dela esse bode. É. Parida aí com dois bodinhos assando, meu irmão. É sangue. É sangue. Aba, viu, pensa aí. É. 450. Os três? É. É não. 450, esses três aí é pra vender logo. Aqui também você tem cabra, não tem? Tem. Essa tá parida. Quanto tá pedindo nessa? Foi isso, meu querido. Foi isso, obrigado. Obrigado, meu velho. 600. Solteira ou parida? Solteira. As duas cabras aqui solteiras. Dá um leitinho. Dá. Dá um leitinho, dá. É, pedindo aí a 300 reais uma pela outra, né? Meu irmão, obrigado, viu? É isso aí, pessoal. Muitas cabras, né? E assim, pessoal, estamos encerrando mais um vídeo da feira de Surubim. As cabra leiteira, muitas opções e num precinho bem especial, né? E se vocês chegaram por aí, curta, se inscreva. A gente vai desejar aí um feliz ano novo pra todos vocês. Abençoado, cheio de muita paz, de muito amor, alegria e muita sabedoria. Que Deus abençoe a todos vocês.